Aê mulher, aê pirata, quer putarinha? É com o DJ Gordão, ó se valeu! Não é doce pra criança, mas ela se divide O uísque energético e se lambouza no tete No beco das casinhas, no beco da dezessete No beco das casinhas, no beco da dezessete Não é doce pra criança, mas ela se divide O uísque energético e se lambouza no tete No beco das casinhas, no beco da dezessete No beco das casinhas, no beco da dezessete